Pancadas, como orienta o bloco PPMDB e PTB? Presidente, o bloco orienta não pelo bem do Brasil. O Brasil está perdendo emprego, o Brasil já deveria ter entrado no mercado aeroespacial. Corru na Goiânia Francesa se transformou, gera mais de 10 mil empregos diretos. A Alcântara está esperando o gasto anual de Alcântara, são 50 milhões e a gente precisa avançar. Precisa avançar para a gente entrar no mercado bilionário. Orientamos não ao requerimento.